Música É aquela velha máxima do quem eu sou e onde eu quero chegar. Você vai treinar a velocidade? Treino de velocidade é um treino intenso. Normalmente pra você se recuperar de um treino intenso, são umas 72 horas até. É longo o processo. Porra, dá uns 3 dias aí de recuperação, tá? Pra você estar plenamente. Dependendo do momento do seu treinamento, onde você está, você pode botar até menos dias pra você se recuperar. Mas a chance de você expor o seu corpo a um risco grande, ou de expor o risco a uma lesão é grande. Então, cuidado com o número de treinos intensos. Velocidade. Velocidade, porra, é pancada. É o máximo que você pode dar. Então, você colocando um treino de velocidade mesmo, depende também do volume desse treino de intensidade. Desse treino de velocidade, beleza? Que você está falando, propriamente dito. Mas, lembre-se, treino muito intenso requer um descanso um pouco maior. Pode ser um descanso ativo, pode ser um descanso passivo, fazendo nada. Isso tudo vai depender do estágio, do momento do seu treinamento, e quem você é e onde você quer chegar, beleza? Mas eu não recomendo pra pessoas, digamos, normais assim como nós, mais de um treino de velocidade por semana. Isso pode chegar a um risco de lesão maior, por conta dessa carga, dessa intensidade que você está aplicando no seu organismo. Beleza? 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 Obrigado.